E o movimento de olho no material escolar vai levar a AgriShow mais de 3 mil crianças de Ribeirão Preto para viverem na prática a lida no campo. A Regina Dourado traz mais detalhes sobre essa iniciativa. E aqui na AgriShow 2023, quem também está presente é a Associação de Olho no Material Escolar, que no ano passado, na edição anterior, também estava por aqui, mas com apenas 100 crianças participando da iniciativa. E esse ano, a expectativa é receber mais de 3 mil estudantes aqui da região de Ribeirão Preto, que poderão aí vivenciar e aprender mais sobre o agronegócio. E para me explicar melhor sobre esse assunto e contar como é que vai ser aí essa semana de atividades, eu converso agora com a Letícia Jacinto, ela que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Letícia, o que a gente pode falar das atividades esse ano? Serão mais de 3 mil, o que eles podem esperar? Na verdade, a gente está preparando esse programa, né? O que ele tem com esse programa? É trazer a criança das escolas, aliás, todo o setor educacional, para que ele entenda um pouquinho mais sobre o nosso setor. Então, nós vamos ter aqui grandes apresentações sobre as máquinas, tecnologia, evolução dessa tecnologia, né? De onde o agro saiu, para onde ele foi. Mas na hora que você traz o tema, por exemplo, máquinas, você consegue falar sobre defensivos agrícolas, você consegue falar sobre preservação, você consegue falar sobre o uso da água na irrigação. Então, temos também na parte animal, onde vamos apresentar troncos, como que cuida daquele bezerro, quais são os cuidados de vacina, dos remédios que aquele bezerro tem que tomar. Então, é uma vivência muito especial que o de olho faz, você consegue ver a mudança no rosto da criança, porque ela vê que ela pode fazer parte daquilo, né? Que o Brasil é parte, ela faz parte do Brasil, e o Brasil, na verdade, tem um grande potencial de garantir essa segurança alimentar, a segurança energética e a segurança ambiental. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Certo, Letícia, e vão ter atividades até o último dia da feira, né? Que é na sexta-feira, e que eles vão poder vivenciar na prática, de fato. Eles vão poder colocar a mão na massa? Sim, eles vão visitar os estandes, na verdade, são 500 crianças por período, né? Então, de manhã e à tarde, principalmente terça, quarta e quinta, sexta-feira é um grupo menor, no qual a gente vai dividir esses alunos. Então, visitamos na área de máquinas, visitamos a Embrapa, pesquisa, visitamos a Copercitos, cooperativismo, visitamos a parte também dos bancos, Cicópico Cred, Credicitos, Bradesco, que vai estar, assim, ensinando esses alunos, né? Qual a importância de saber fazer conta, como que eles se inserem nesse mercado e também, principalmente, o que eu posso ser para estar dentro do agro? Eu posso ser um jornalista? Eu posso ser uma pessoa que trabalha com seguros? Eu posso mexer no mercado financeiro? Então, a gente vai estar passando por todos esses estandes com essas crianças e realizando, vivenciando a prática. Bacana, Letícia, agradeço demais a sua participação aqui e volto com vocês aí no estúdio. Aqui a gente pode mostrar um pouquinho do que vai acontecer aí voltado para os estudantes, para as crianças e de que forma a AgriShow também contribui aí para o desenvolvimento do agro paulista. E eu volto com vocês aí no estúdio.